O município de Gaia prestou uma homenagem a 55 professores aposentados, indicados pelos diretores dos respectivos agrupamentos. Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, salientou a importância da eficiência educativa a nível local. Se nós conseguirmos fazer a nossa parte, mostrar que somos mais eficazes, porque estamos mais perto, porque somos mais próximos, porque conhecemos melhor a realidade, temos depois mais margem para negociar um conjunto de novas atribuições, de novas competências e de novos financiamentos, convencidos que, dessa forma, temos também mais capacidade para melhorar a escola e, particularmente, e que me perdoem todos, para melhorar a escola pública, que é aquilo que verdadeiramente nos move neste momento. Aquilo que nós pretendemos hoje, nesta cerimónia, foi marcar uma posição, uma postura, um modo de ser e um modo de estar, que está sempre, provavelmente, naquilo que cada um de nós idealiza, como sendo a referência do seu professor primário. O evento decorreu no Auditório Municipal de Gaia. Os professores recém-aposentados, que exerceram do pré-escolar ao terceiro ciclo, receberam uma medalha e um diploma. Nós vemos estes anos que dedicámos à educação, e muitos de nós ainda continuámos. De outra maneira, a palavra, ver publicamente reconhecido desta maneira, simples, mas com grande significado, é de facto, para nós, sabe muito bem, cai cá dentro muito bem. A Câmara Municipal vai reforçar o apoio financeiro à reabilitação de edifícios escolares e também dar melhores condições de trabalho aos profissionais do sistema educativo. Estamos, portanto, a viver um momento muito complicado. E eu quero, e penso que convosco se associem a mim, dizer ao Sr. Presidente o quanto é difícil eleger a educação como primeira prioridade, agora que todas as leis, mesmo a coisa que saiu, apontam todas no mesmo sentido. Corta, corta, corta e também recursos humanos. A cerimónia contou com a atuação do Estúdio de Ópera do Conservatório Superior de Música de Gaia.